Difícil, semana que vem eu volto, foda-se É um venal, sem permanecer, é de carizão É tudo que penso ser, ilusão é questionar O sonho médium vai, vai te conquistar E todo dia iremos juntos ao jovem pragar Ter, sem sensação é dita Difícil, meio e fim, a hipocrisia vai vencer Vou sonhar pra você Será uma festa em meio ao caute, acertou a feia, pagarão Pois somos os eleitos, pelo menos a te abuser Nas áreas superiores, pois o que dizer é que é mago O Beto Campos é o seu guru, e pra sempre seremos liberais Pra trabalhar Vamos lá! Não me importa se quer os sinais, eu quero uma educação Eles têm que ter dinheiro e visual O sonho médium vai, vai te conquistar É a ligade de prazer, que eu me faça enrazer Valeu! Valeu, rapaz!